Boa tarde Nelson, boa tarde você que acompanha o programa Balanço Geral. Hoje eu vim contar uma história muito interessante para você que é a história da que é a história da vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu espero que o Nelson, agora daí do programa, dê uma boa notícia pra Fernanda, pra avó dela e pra tia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto